Mas o smartphone, na experiência, é ainda mais fascinante. E é onde a magia vai acontecer, até que estamos no smartphone. Eu vou à aplicação do YouTube, depois vocês podem experimentar. E vou pesquisar por... Tio também disse sempre. Vou abrir o primeiro. E vou colocar o vídeo. Se não, o vídeo está a reproduzir neste momento. Vou só puxar um pouquinho para a frente. Eu mexo em todas as direções. E vocês veem que saem o desfazamento. O vídeo naquela direção. Tal como estivessem lá. E o som também movimenta. Portanto, o Facebook também faz isto. Eu creio que ainda só em Android. A aplicação só em Android.